Paulo, ele foi levantado por Deus nesse momento para fazer tempos como o som de Pedro e ser os que rasgaram. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que Paulo é aquele que pegaria esses ensinos que Jesus deu para Pedro. Pedro não deveria com os senhores sustentar esse ensinamento durante muito tempo, por muito tempo. Paulo é levantado por Deus para poder trazer estrutura, para fortalecer as colunas da palavra, as colunas da doutrina de Deus para a igreja dele, que gerenciaria um comportamento correto. Paulo é aquele que traz a ortodoxia e fortalece a ortodoxia para a igreja, ou seja, a doutrina correta com prática correta. Pedro recebeu a ortodoxia correta com o nosso Senhor e Salvador de Deus Cristo. No primeiro momento, a prática foi correta, mas depois de um lençol de Pedro, o Paulo tem que vir e fazer apenas para esse lençol, ele tem que trazer estrutura. Paulo dá uma estrutura.